Esse é meu irmão Atolador de caminhão automático Não deu boca, poverdão, né, coisa Tira o pé dessa embreagem, Jerômeno Mas põe minha carteira aí que ela sai sozinho Vamos ver se vai sair, né, cara Não sei, não Não é fácil, né, piada Não é fácil Chega o encarregadinho aí querendo falar que vai carregar no campo Porque sai, que sai e não escuta o motorista Aí cata a caminhonetinha Aí pega a caminhonetinha, vai embora e fica aí, ó Mas é a vida, né, piada Não é fácil, tá louco Tomara que sai